Muito bem, enxergou o canto e fez um gol. Olha a resposta do Atlético, golaço! Gol! Golaço de André pro Atlético! Resposta imediata de quem conhece, de quem é do ramo. Dominou a bola, percebeu o Vitor fora do lugar e da maneira que emendou de direita, já saiu festejando uma bola no ângulo. Lindo gol do Atlético, marcado por André, aos seis desse segundo tempo. Não deu tempo nem do Grêmio comemorar.